Tem um espinossauro gigantesco ali na água, ele acabou de entrar, aquilo ali é uma carcaça, eu acho que na verdade é um pedaço de mato. Ele tá indo pra lá agora ó, ih rapaz, será que ele tá me espreitando aqui na água? Vamos deixá-lo ali e vamos passar pra esse outro lado. Vou ficar olhando aqui pra ver se alguém aparece, eu não posso ficar muito em campo aberto né, é um problema. Eu vou tentar chegar lá nas docas e tentar a sorte com algum dinossauro de pequeno porte, se a gente encontrar. E é claro que eu vou entrar aqui no meio do mato, não vou dar bombeira em campo aberto. O espinossauro tá retornando lá e eu acho que eu escutei herrera-sauro. Eu vou deitar aqui e recuperar um pouco porque talvez eu tenha que sair correndo, dependendo do herrera. Se é um adulto ou um filhote, se é um filhote, melhor pra gente. Aqui, aqui, ali ele é um filhote! Aqui, aqui. Eu não vejo. Mas herrera é ultra mega rápido, não tem como eu pegar ele. Eu só escutei ele gritando, olha lá ele correndo. Foi embora agora. E o espino tá vindo aqui ó. Ele tá indo pras docas. Eu acho que ele não vai querer me caçar porque se ele quisesse, ele já teria feito isso antes. Então vamos correr aqui ó. Ele tá gritando velho. Será que é pra mim? E ele tá vindo na minha direção. Não, por favor. Eu acho que dá tempo da gente sair correndo aqui pro meio do mato de fato. Tá indo pra lá agora. E eu acho que tem até um predador ali no meio. É um carnotauro. É um hipocarno. E ele tá indo pra cima. Ou não? Ó, deu uma corrida. O hipocarno ali tá de olho. Tá vendo o que ele vai fazer. Mas contra um espinossauro adulto eu acho difícil. Tá, foi pra lá ó. Não quiseram confronto. E agora molhou pra gente né. Porque eu queria ir pras docas. Só que aparentemente não vai dar certo. Até porque tem aquele hipocarno ali. Só de prontidão. Esperando de repente um filhotinho que nem eu aparecer. Vou me levantar aqui né. Já que eu tô completamente recuperado. E vou subir. É, não vai dar pra ir ali. Mas eu posso ir pro outro lado da doca. Só pra ver. Só pra dar aquela bisoiada. Pra ver se a gente consegue enxergar algum filhotinho aqui. Às vezes tem. Então vamos tentar a sorte. Também tem bastante Uta né. E Indoraptors. Então talvez... Ó. Escutei um carnotório filhote. Será que é filhotinho do hipocarno? Pode ser que seja. E eu tô vendo daqui... O que é aquilo? É um Uta? Pode ser um Indoraptor. Com uma carcaça. Bom, pelo menos aquele Indoraptor não vai atacar a gente. E eu escutei o filhotinho aqui. Será que tá perto? Cadê aquele hipocarno? Ah, tá ali ó. Tá, correu pra lá. Na verdade ele tá indo pra doca diretamente. E eu acho que é outro hipocarno. Ó. Aqui tá o carno. Olha só o taquinho. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, vou ter que pegar, garoto. Nossa, ele é muito rápido. Acertei. Beleza, deixa eu girar aqui. Aí, mordi. Acertei. Pegou nele, será? Eu não sei se pegou. Ai. Quase, galera. Aí, ele bateu a cabeça. Aí. Aí, vou eliminar. Eliminei. Consegui, maravilha. Ah, ele tentou me caçar, galera. Fui pra cima dele. Vou me arrumar aqui agora. E já me alimentar. Perfeito. Temos aqui um alimento. O nosso Yutiranus conseguiu adquirir aqui a primeira caça. E lá estão os hipocarnos. É, não eram pais desse carnotaurinho aqui, ó. Senão, já teriam me caçado. Pronto. Agora, eu vou deitar aqui, ó. Passou outro hipocarno. O maluco tem três agora. Tá, vamos ficar deitado, escondido, camuflado. E só esperando algum momento pra vazar daqui. Eu vou ter que subir pra tomar água. Eu sei que tem um laguinho aqui pra cima. E são quatro hipocarno. Cinco hipocarno. Olha a reunião de hipocarno lá, olha. Agora dá pra ver melhor, ó. Tem cinco. E eles estão indo, sei lá, pra caracaça do Indoraptor, de repente. Vou tentar pegar um ângulo melhor. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Olha a galera que tá lá. E só tá o Indoraptor olhando. Esperando pra ver se eles vão atacar ou não. E eu, né, não sou bobo. Tô escondido atrás da pedra. É genial. Ó, eles estão passando aqui. Acho que vou embora. Mas tem um, inclusive, que olhou pra nós. Vamos ver. Tá, tem um ali parado. Os outros estão aqui. Não me viram, né? Porque eu tô atrás da pedra. Mas tem um que olhou muito pra cá. Só torcer pra eles não chegarem aqui, ó. Tem um vindo ali, ó. Ih, tá farejando. Nossa, horrível. Horrível. E tá farejando e vindo pra cá ainda. Os outros ali estão olhando. Ih, maluco. E agora? Eles devem ter farejado essa carcaça aqui do Carnotauro, né? Já tá ficando muito escuro também. Vou ter que, sei lá, ligar Night Vision. Ó, eles estão grunindo ali um pro outro. Ah, tá complicado. Momentos de tensão agora. Eles estão ali na praia ainda. Se levantaram, beleza. Dá pra ver só por causa da areia. Senão nem enxergar. E tão indo pra lá. Maravilha. Eu acho que esse outro Carnotauro, ele foi embora. Separou da manada. Agora dá pra gente comer aqui tranquilamente. E ir embora. Ó lá, ó. Se foram. Pronto. Agora a gente se alimenta aqui. E já nos viramos pra tomar água. Vamos lá. Chegando aqui. Opa! Temos um sucumimo ali na água. Deixa eu voltar. Pera aí que não foi uma boa ideia. Eu acho que por cima vai dar. Pelo que parecia, era um filhote da sucumimo. Então não vai ter problema da gente chegar e tomar água. Pronto. Só ficar olhando agora. Vai, toma água. Ó, tá vindo aqui. Maluco, não sei se é um filhote. Ih, já vazei. Ô! Ó! Nossa, que susto. Correu. Eu até dei uma mordida, só que eu acho que o Indoraptor nem deu bola pra nós. Beleza, consegui escapar. Caraca, que medo. E alguma coisa passou aqui, ó. Era um Indoraptor, com certeza. Tá, agora eu consegui me afastar. Não temos mais com o que se preocupar. E o sucumimo, sério, ele veio reto na gente. E não era um filhote. De repente era um sub-adulto, sabe? Alguma coisa do tipo. Cara, eu achei que ia virar comida agora. Até me assustei. Beleza, já tô chegando aqui na minha carcaça. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Foi uma aventura até que ligeira, mas cheia de tensão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu like. E aqui está a nossa carcacita. Guardadinha aqui, ó. Vou até comer ela. Não deu nem tempo de eu tomar água direito, sério. Olha só. Olha ali como é que ficou. É o Indoraptor. Tem uma carcaça aqui, né? Mandar amizade. Tá mandando amizade. Eu acho que ele tá me vendo. Só que eu não tô enxergando ele. Aí mandei mais uma amizade. Ele tá aqui na frente. E é por isso que eu odeio a noite. Não dá pra ver nada. Acho que foi embora. Beleza. Vamos deitar aqui. Caraca, um tiranossauro acabou de gritar. E agora ele tá gritando direto. Mas tá bem afastado. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho. Caso tenha gostado. E também, caso não seja membro do canal. É só seguir o que diz na descrição. Valeu e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho